No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você todos os segredos de como usar o Past Perfect. Então eu te garanto que até o final do vídeo, Past Perfect não vai ser mais um problema pra você. E aí, tá preparado? Tá preparada? Vem comigo! Antes da gente começar o nosso assunto hoje, eu quero fazer um grande convite pra você. A gente tá com o nosso grupo exclusivo no Telegram. O link vai tá aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e vir fazer parte da comunidade com a gente. Agora, qual que é a vantagem de você fazer parte do nosso grupo? Lá, eu vou postar tudo o que acontece aqui no canal, ou seja, vídeos novos que saírem, as lives que a gente for fazer e mais curiosidades também. Além disso, uma vez por semana, você vai ter a oportunidade de tirar as suas dúvidas de inglês ao vivo, direto comigo. Então, como eu falei, link tá na descrição, clica lá e vem fazer parte da comunidade com a gente. Oi, meu nome é Rod. Eu sou professor de inglês, especialista em fazer você falar, ouvir e entender inglês pra sempre, sem mistério. E hoje a gente vai falar um pouco sobre Past Perfect. Um tempo verbal que pra algumas pessoas é o cúmulo do tempo verbal difícil. E eu vou te falar, eu também achava isso, tá? Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica de ouro que eu mesmo recebi e me ajudou a entender isso pra sempre. E pode ter certeza, eu não esqueço mais. Primeira coisa, então. Durante todo esse vídeo a gente vai falar sobre aquelas três formas que qualquer tempo verbal pode assumir. Eu tô falando de afirmativa, negativa e interrogativa. A gente vai falar dessas três. Mas, obviamente, a gente começa por essa aqui, pela afirmativa. Sabe aquela estrutura de frase simples que eu tenho falado durante esses vídeos? Pois é, aquela de sujeito, verbo, complemento? Pois é, ela vai ser aplicada também no Past Perfect. Porém, a gente vai ter uma pequena mudança nela. Na verdade, a gente vai adicionar um detalhezinho, mas que ele sozinho faz uma diferença enorme no nosso contexto. Eu tô falando desse cara aqui, had. Você deve notar que ele é um pouco parecido com o que a gente já falou quando a gente falou de Present Perfect. Se você não lembra, eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu explico tudo sobre o Present Perfect. O had, na verdade, em termos de verbo, ele é o passado ou o participo passado do verbo to have. Mas, no nosso caso aqui, ele vai ser um verbo auxiliar. Então, ele vai nos ajudar com algumas coisas durante todo esse trajeto que a gente vai passar aqui hoje. Beleza? Vem comigo. Uma outra coisa importantíssima, antes da gente cair pra estrutura, montar exemplo e tudo mais, é o contexto onde o Past Perfect é aplicado. E é justamente aí onde moram todas as confusões. Por quê? O Past Perfect tem um contexto muito, muito específico. Ele é o que a gente chama de passado do passado. Ou seja, a gente precisa de uma situação no passado e precisa de uma outra que aconteceu antes dessa primeira. Então, geralmente, em 90% dos casos, a gente vai ter uma outra frase que vai complementar o nosso contexto. Deixa eu exemplificar melhor isso tudo que eu estou falando aqui. Nessa frase aqui. When I arrived, he had already left. Então, quando eu cheguei, ele já tinha saído. Se a gente pensar numa linha de tempo, a pessoa que saiu, ela saiu antes de eu chegar. Então, esse fato aqui aconteceu antes desse aqui, que também já aconteceu. E é nesse contexto que o Past Perfect acontece. Se você, por exemplo, precisa dar... Eu espero que não, tá? Mas precisa dar um depoimento pra polícia. Você vai contar fatos que já aconteceram no passado em ordem cronológica, né? Então, ah, eu cheguei no tal lugar e depois que eu cheguei, tal coisa já tinha acontecido. Ou, ah, quando eu cheguei, já estava assim. É a famosa desculpa de criança, vai. Quando eu cheguei, já estava assim, mãe. Né? Então, esses casos, a gente usa o Past Perfect. Nesse aqui, principalmente, como eu falei, a gente tem uma frase aqui. Nesse caso, no Simple Past, é a melhor opção, seguido de uma frase no Past Perfect. Posso inverter essas duas coisas, colocá-las numa outra ordem? Posso sim, e não afeta em nada. E não afeta o nosso contexto, não afeta o significado da frase. Então, dessa forma aqui, fica sendo a nossa forma afirmativa. E aí? Tá fazendo sentido pra você? Eu sei, o Past Perfect, ele parece muito confuso, tudo, mas essa dica que eu te dei do contexto é o que vai determinar se você vai conseguir usar ele ou não. Mas, eu quero continuar trazendo mais dicas como essa pra você. Como que a gente pode fazer isso? Seguindo a gente aqui no canal. Então, clica naquele botãozinho vermelho, se inscreve, clica no sininho também pra receber as notificações do YouTube e compartilha os nossos vídeos com os seus amigos. Espalha isso pra todo mundo que eu quero mostrar um monte de coisa e mostrar como o inglês pode ser muito simples. Então, clica no botão e vamos junto. Agora, pra eu mudar isso aqui pra negativa, eu vou seguir aquele mesmo processo que a gente já falou em outros vídeos sobre o uso do verbo auxiliar. Como você viu, na afirmativa, o verbo auxiliar, ele tá lá. Ele continua ali. Na negativa, ele vai receber o not. Então, ao invés de he had already left, eu vou trocar e colocar o not, tirar esse already, porque ele dá aquela sensação de que algo já aconteceu e não é esse o contexto que a gente tá trabalhando. E vou substituir por uma outra palavra. Olha só. He hadn't left yet. Pois é, o yet é o nosso ainda. Então, he hadn't left yet. Ele não tinha saído ainda. Tá? Então, como é que vai ficar a nossa frase? Quando eu cheguei, when I arrived, he hadn't left yet. Ele não tinha saído ainda. Continuamos tendo essa mesma coisa de duas situações no passado e uma acontece antes da outra. Porém, nesse caso, uma das frases, uma das ações ainda não tinha acontecido. E pra transformar a nossa frase em interrogativa, vamos transformar isso aqui porque ele era lá na afirmativa. Aí fica, when I arrived, he had already left. Beleza. Vamos tirar o already, porque a gente tá fazendo uma pergunta. Então, a gente não pode assumir que as coisas já aconteceram, né? E vamos seguir aquele mesmo processo de verbo auxiliar vai pro começo da pergunta. Mas, eu tenho duas frases. Em qual delas o verbo auxiliar vai pra frente? A gente tá falando de past perfect. Então, a frase do past perfect que sofre essa alteração. Então, pra gente ter uma adequação melhor, pra gente poder entender também quando estiver escrevendo, e pra também, questão de comunicação, pra gente se comunicar de uma forma um pouco mais efetiva, vamos começar a nossa frase, então, com a frase que está com past perfect. Então, ela vai ficar assim. Had he left when I arrived? Ele já tinha saído quando eu cheguei. Então, como eu falei lá no começo, a ordem aqui, ela não vai interferir em nada. Não vai interferir em contexto, não vai interferir em absolutamente nada. Porém, pra uma questão de comunicação, até mesmo pra leitura, é melhor que você comece com aquela frase que já está na estrutura de pergunta. Ok? Eu tô muito, muito, muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui comigo. Past perfect, como eu falei, parece que dá muito trabalho, mas não dá não. Ele é muito simples no final das contas. Só utilizar essas dicas de ouro que eu te dei e é sucesso. Não tem erro. Não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. O link vai estar aqui do lado e também na descrição do vídeo. Mas, ó, o mais importante, não se esquece. Attention, focus, dedication and hard work. Essa aqui é receita pro seu sucesso, pro inglês, pra vida, trabalho, qualquer coisa que você queira fazer. Beleza? Um beijo pra você, obrigado pelo teu view e vejo você no próximo vídeo. Valeu? Um abraço, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.